A criatura sublime, cujas pequenas mãos detiveram um raio, suas mãos cheias de graças, olhava suas mãos, ora as via, ora não as via mais, e como minha dor tornava-se excessiva, como me sentia desfalecer de novo, tomei uma delas na minha. Era uma mão de criança, de criança pobre, já gasta pelo trabalho, pelo serviço de casa. Como exprimir isso? Não queria que fosse um sonho, e entretanto, recordo-me de ter fechado os olhos. Temia que, abrindo as pálpebras, percebesse a face diante da qual todo joelho se dobra. Eu a vi. Era também um rosto de criança, ou de uma menina muito jovem, sem nenhum brilho. Era a própria face da tristeza, mas de uma tristeza que eu não conhecia, da qual não poderia participar de maneira alguma, tão próxima do meu coração, do meu miserável coração de homem, e ao mesmo tempo inacessível. Não há tristeza humana sem amargura, e aquela era somente suavidade, sem revolta, aquela era somente aceitação. Ela fazia pensar em não sei que grande noite doce, infinita. Nossa tristeza, enfim, nasce da experiência de nossas misérias, experiência sempre impura, e aquela era inocente. Ela era a inocência. Compreendi, então, o significado de certas palavras do Sr. Vigário, que me tinham parecido obscuras. Deus teve que ocultar no passado, através de algum prodígio, essa tristeza virginal. Pois, por mais cegos e duros que sejam os homens, eles teriam reconhecido nesse sinal sua filha preciosa, a caçula de sua raça antiga, o penhor celestial em torno do qual rugiam os demônios, e teriam se levantado todos juntos, e fariam para ela um escudo com seus corpos mortais. Amém. Amém.